Obrigada, professor. Posso avançar? Posso avançar, Emília? Então vamos lá. À pergunta, quando assinou a escritura da venda da casa, tinha consciência que ia perder a sua casa? A Emília respondeu, não. A máquina da verdade diz que é... Verdade. À pergunta, é verdade que a sua filha entregou 30 mil euros ao pai para pagar as dívidas da empresa? A Emília respondeu, sim. A máquina da verdade diz que é... Verdade. À pergunta, é verdade que para saldar essas dívidas, vendeu a casa de família à sua filha? A Emília respondeu, não. A máquina da verdade diz que é... Verdade. E à pergunta, recebeu 80 mil euros da sua filha pela venda da casa de família? A Emília respondeu, não. A máquina da verdade diz que é... Verdade, Emília. Professor, só a verdade diz que está me a partir o coração. Temos que explicar uma coisa que não... Não estamos aqui para contradecir o que se fez em um notário, não é? Sim. Isso não é a situação. A situação é que Emília não sabia, não era consciente de onde vem dessa assinatura que fez. Emília não estava consciente do que é que assinar aquele documento significado. Porque o último que pensava ela é que um dia alguém lhe fecharia a porta, lhe desceria do lado da rua quando quisera entrar em sua casa. Más além disso, parece que a filha entregou 30 mil euros para pagar uma dívida... Do pai. Do pai. E eu queria saber quanto pagou para a dívida a teu filho quando teu filho era parte dessa empresa, porque a responsabilidade é sempre dois donos. E se você tinha abandonado a empresa 15 anos antes, era o pai e o filho que tinham que pagar a dívida. Que tinham que responsabilizar-se dessa dívida. Então, você não tinha que pagar de sua parte da casa, que todo mundo, obviamente, compreendemos que se era do marido dela, o 50% dela, neste caso, 60 e tantos mil euros, ainda te pertenecem e alguém tem que responder por isso. Claro. Bom, Emília, vejo-a muito sofrida, mas lembre-se, a senhora provou que está a falar a verdade, a senhora provou como é que as coisas aconteceram. Eu espero que haja volta a dar, porque custa-me sempre muito... Eu não tenho meus filhos, eu não tenho meus netos. É isso que eu ia dizer. Custa-me muito quando, por questões de dinheiro, se perdem famílias, filhos e netos. Queira Deus que isto seja ainda possível de reverter. É o que eu espero. Leve o teste consigo, por favor. Peça-me a ser desvombeiro pai. Um aplauso para a nossa convidada. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL